Olá, eu sou Priscila Boy, sou diretora da Priscila Boy Consultoria e criadora do programa Self Interior, um programa que ajuda você a se ver por dentro. Em junho, a convite do Instituto Ivoti, eu estarei aí para conversar com vocês no Congresso Internacional de Educação Desencaixa, onde eles vão trabalhar novas propostas, propostas inovadoras. A minha participação terá como tema, professor, qual é o teu valor? Você sabe qual é o seu valor, professor? Você sabe as marcas que você pode deixar na vida das pessoas? Nós vamos conversar sobre o histórico da profissão, sobre a profissão ao longo dos tempos, sobre a mudança de status e a necessidade de mudanças de posturas, mas sempre mirando-nos na sua influência, na forma como você tem poder de marcar a vida das pessoas. Você tem muito valor e será que você sabe disso? Eu espero você para esse bate-papo, para esse debate que vai ser recheado de partilhas, de afetos, de conhecimentos e de muitas trocas. Nos vemos lá!